Quando o sol da batida do tal, mexeria com a copa quebrando, cê tá balançando Caralho DJ Kep Do lado pro outro do quarto, pra sala da sala, pra lá, chama a dança e balando É preferir Cafetão das Baixa os olhos agora e vai movimentando, imagina a cena por cima com a boca Tá volando devagar, ou vai sentando, vai sentando É o dia primeiro É o trem bala, caralho Sempre lembrado pela espiral Ele mesmo É o aguilheira Anjo de ferribeiro É o trem bala, caralho Caralho DJ Kep Cafetão das É no som da batida do tal, mexeria com a copa quebrando, cê tá balançando Caralho DJ Kep De um lado pro outro do quarto, pra sala da sala, pra lá, chama a dança e balando É preferir Cafetão das Fecha os olhos agora e vai movimentando, imagina a cena por cima com a boca Tá volando devagar, ou vai sentando, vai sentando É o dia primeiro É o trem bala, caralho É o trem bala, caralho Sempre lembrado pela espiral Ele mesmo É o aguilheira Anjo de ferribeiro É o trem bala, caralho Caralho DJ Kelvin Cafetão das Puta É o trem bala